Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha e para quem não me conhece, eu sou Amado Pascali, eu sou autora de livros e eu também faço leituras, consultas, tiragens no Baralho Cigana, no Tarot e estudo outros tipos de oráculos também. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Eu posto vídeos com bastante frequência tanto neste canal como no outro que é o Bruxinha Intuitiva, o link dele está na descrição do vídeo. Então se inscreva nos dois canais para você ficar por dentro da nossa programação e se você gostar do conteúdo, por gentileza, deixe uma curtida, um like, um comentário no vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que gosta, pois você ajuda bastante os canais se você fizer isso, tá bom? Gratidão a todos vocês que me acompanham por aqui. Espero poder contribuir com informações importantes para o momento de vida de vocês, sobre o futuro e sobre aquilo que você precisa saber, tá bem? Como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós iremos ver previsões para o seu futuro. O que que você precisa saber sobre o seu futuro, sobre... Seja um futuro mais imediato ou alguma coisa que ainda leva um certo tempo, algumas etapas para acontecer. E a gente então vai dar uma olhada nisso para você já se preparar aí para os novos rumos que estão chegando na sua vida, tá bem? A opção de número um então é a nossa Estrela de Davi, com esse baralho que é o Lenormand Pagão. A opção de número dois é a nossa Pena Colorida, com esse baralho que é o Legramonte, Lenormand. E a opção de número três é a Pirâmide em Yang, com esse baralho egípcio que é o Gizal e Lenormand. Também vamos utilizar o Oráculo das Intenções e o Tarot dos Anjos, tá bom pessoal? Pause um vídeo para vocês escolherem com mais calma. Aquilo que não faz sentido, não precisa forçar encaixar. E se você quiser assistir mais de uma opção ou assistir o vídeo inteiro, fique à vontade, ok? Pause um vídeo então para vocês escolherem. Eu vou começar com a opção de número um. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver então quais são as previsões para o seu futuro, o que a espiritualidade gostaria de te mostrar previamente, para você já ter um certo entendimento aí, né? Uma percepção do que vai acontecer, quais são os ajustes também que você precisa fazer em relação à sua vida, tá? Se conecta com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem e aquilo que não faz sentido, não precisa forçar encaixar, tá bom? Muito bem, já tá bom. A gente vai cortar em três. Perfeito. Opção de número um, a estrela de Davi. Julgamento embaixo do deck, muito bem. Oito de espadas, a carta dos enamorados. O dez de paus. E o nove de copas. Pessoal, talvez em vários momentos da tiragem eu vou ficar com um pigarrinho assim. Tô bebendo bastante água, mas é que com esse calor a gente tem que deixar muito ar-condicionado, ligado, ventilador e eu... Às vezes acabo tendo rinite, sinusite, tá? Mas tô tratando, em breve vai ficar tudo bem. Eu peço desculpas aí com antecedência pra vocês, tá? Vamos lá. Então, é... Opção de número um. Dá pra perceber que você é alguém que está num momento... É... Vivendo algumas limitações. Seja em vários aspectos da sua vida, ou somente nas questões de relacionamento, ou nas questões financeiras. Mas que você tem a ilusão de estar preso, de que a sua vida tá meio engessada, meio travada. Isso com certeza existe aqui. Só que o interessante é que fica claro que as coisas estão rígidas e engessadas, travadas, porque você tem medo de agir. Porque existe um certo medo do desconhecido, existe o medo do fracasso, o medo da falha. Existe um sentimento, talvez, de abandono, de que você tem dificuldade de fazer as coisas sozinho ou sozinha. A verdade é que às vezes você não bota muita fé em si mesma, ou em si mesma. E o que tá sendo mostrado aqui é que essa dinâmica pessoal na qual você se encontra, ela vai passar por uma mudança. Você receberá uma cura. A carta dos enamorados, ainda mais com o arcanjo Rafael aqui, me fala muito de uma energia de cura e transformação, tá? De você desenvolvendo saúde mental, espiritual, emocional e física para conduzir as novas estratégias, sonhos. E pra você, justamente, ativar mais o seu modo ação, né? Pra você agir mais daqui pra frente. Então, essa rigidez, essa situação mais travada, mais engessada, ela com certeza tem uma base na falta de autoconfiança, no medo de não conseguir fazer as coisas. Você tem uma crença em relação a isso. Tem uma dinâmica... Você desenvolveu uma dinâmica mental, consciencial, de percepção de realidade muito bloqueada em relação à vida. E você é uma pessoa cheia de virtudes. Você é uma pessoa cheia de criatividade, de dons, de talentos. E agora, você tá recebendo do universo um sinal verde, verde de cura, pra você seguir adiante com a vida. Construindo, desenvolvendo, produzindo, manifestando acontecimentos e situações, principalmente a nível social e profissional. O que vai levar também ao afetivo financeiro, tá? Então, você manifestando situações e acontecimentos a nível social e profissional, essas outras duas abas, né? Esses dois outros aspectos da sua vida se abrem. E assim, eu vejo... O oito de espadas com a carta dos namorados me fala muito de pessoas que têm dificuldade de tomar decisão. Parece que tomar decisão, fazer escolhas é um martírio, um tormento pra você. Porque você é uma pessoa que muitas vezes fica em dúvida, fica insegura ou inseguro em relação àquilo que você deseja fazer. Cada hora você tá olhando pra um objetivo, de repente muda e tal. Então, tem uma certa falta de constância, de consistência no que você faz, tá? E o que tá sendo mostrado aqui é que essa questão vai mudar. Até porque a sua vida tende a se tornar mais produtiva, tá? Pelas próximas dez semanas. Então, das próximas oito a dez semanas, dois meses, né? Dois meses e meio, mais ou menos. Você estará envolvido ou envolvido com situações de trabalho, de construção pessoal, de vida profissional, de carreira, de atividades. Então, eu vejo você muito envolvido ou envolvido com atividades que vão levar você à realização e ao sucesso que você tá buscando, tá? Aqui, como você é uma pessoa que vive a dinâmica mental da insegurança, da incerteza, você tá sempre se estressando com uma coisa ou outra. Parece que a vida, ela acaba ficando muito estressante pra você. E acaba que, muitas das vezes, você não consegue lidar com o estresse natural que a vida proporciona. Que, no caso, trabalhar é estressante, muitas das vezes. Por mais que você faça alguma coisa que você ama, por mais que você faça alguma coisa que é especial pra você, que é seu dom, é seu talento, acaba sendo estressante. E, assim, se você tá desequilibrada ou desequilibrado a nível intelectual, mental e espiritual, tudo parece que tem um peso a mais. Então, a ideia da opção de número 1 é que você vai encontrar uma estratégia, uma metodologia pra se tornar uma pessoa mais confiante, mais firme e estável diante da vida. Pra que você possa se tornar uma pessoa que vai tomar decisões e fazer escolhas que vão diminuir bastante o estresse causado pela vida como um todo. Então, quando você toma decisões e faz escolhas que proporcionam bons resultados, por mais que seja, às vezes, estressante, trabalhoso chegar no resultado que você quer, você leva isso numa boa. Então, o que tá sendo mostrado aqui é que você vai desenvolver uma personalidade, um atributo pessoal que torna você uma pessoa capacitada para tomar decisões certas, certeiras, decisões equilibradas que vão gerar a médio e longo prazo na sua vida felicidade, realização, paz, tranquilidade, abundância. Então, a gente, depois do 10 de paus, a gente tem um 9 de copas, a que fala sobre promessa de sonhos sendo realizados. Você é alguém que vai desenvolver a praticidade pra realizar os seus próprios sonhos, pra compreender os seus sonhos e estabelecer critérios, decisões, né? Métodos de ação que vão levar você a tornar os seus, vão fazer você realizar os seus próprios sonhos. E o universo vai ser muito parceiro seu nesses esquemas novos que você vai montar. Então, eu vejo que você vai fazer escolhas, tomar decisões para esquematizar, né? Ter um esquema em relação à vida profissional e financeira que vai levar você ao triunfo. Vai fazer com que você atinja o resultado que você deseja. Você atinja a conquista que você deseja, tá? Essa carta fala sobre estresse, essa carta fala sobre preocupações desaparecendo, tá? Então, você, com previsões pro seu futuro, as coisas tendem a se equilibrar, a se tornarem mais tranquilas pra você em torno aí de uns dois meses, dois meses e meio. Mas durante esse processo, você não pode cruzar seus braços e deixar que as coisas simplesmente tomem seus rumos. Por quê? Porque se você cruzar seus braços agora e deixar a vida tomar um rumo, ela vai tomar o rumo da dinâmica, da incerteza, da insegurança, do estresse que você já tá vivendo. Da falta de decisões claras e objetivas. E aí, a tendência disso é caótica. Agora, se nesse momento você descruza seus braços e começa a tornar seus hábitos mais saudáveis, começa a fazer um movimento pra ter padrões de vida, diários mais equilibrados, né? Que ajudem você a equilibrar mais o estresse com a atuação, com a manifestação dos seus sonhos. O resultado, a tendência disso é nove de copas. Ou seja, sucesso, realização total. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tirar mais cartas. Com o baralho cigano. Com o baralho cigano. Muito bem. Muito bem. Pessoal, vocês têm muito medo e um relacionamento bastante tóxico com dinheiro. Vocês têm medo do dinheiro. Ao mesmo tempo que vocês buscam isso, que vocês falam assim, vocês olham pro universo e falam Deus, o meu único problema é a falta de dinheiro. O meu único problema é a falta de dinheiro. Mas, na verdade, a falta de dinheiro, provavelmente ela tá vinculada a uma outra raiz. E essa raiz, ela é mental. Ela é psíquica. Psíquica. Psicológica. Ela é comportamental. Pra maioria de vocês. E o que gera o problema da falta de dinheiro, da falta de condições financeiras na sua vida, que fazem você ter a ilusão de estar preso. Ai, eu não consigo agir porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. E parece que você tá repetindo aí esse mantra tóxico durante... faz bastante tempo. E você... o que lhe falta pra perceber sobre essa falta de dinheiro é que, na verdade, a raiz disso, ela tá em você. Não é que você é uma pessoa azarada em relação à vida financeira, à prosperidade. É que você não conseguiu consolidar a nível mental, a nível consciencial e comportamental as informações, os códigos e valores, princípios e crenças que tornam você uma pessoa próspera. Você tá com os valores, as crenças, as informações, os códigos e a configuração de uma pessoa presa na escassez da falta, né? Da falta de dinheiro. Então, a ideia do que tá sendo mostrado aqui na opção de número 1 é que você vai reverter essa situação. Cada um de vocês vai conseguir, no se quiser, se você realmente tiver comprometimento com isso, dedicação, nos próximos 2 meses, 2 meses e meio, você vai resolver a raiz do problema da falta de dinheiro. Que é comportamental, psicológico, intelectual, psíquica. Aí você vai abrir essa porta da prosperidade. Porque o universo e a mãe terra são muito generosos. A abundância, ela é um direito de todos. Só que ela é algo a ser conquistado e construído, principalmente, em termos de percepção de realidade e interpretação da sua vida. E a vida é aquilo que você interpreta dela. A vida, ela se torna aquilo que você percebe dela. Se você tem uma percepção de vida muito encaixada na escassez, na falta das coisas, nos problemas, nas travas, a vida, ela vai ser isso. Se você começa a ter uma percepção da realidade da vida mais voltada pra abundância, pra expansão, pra criatividade, pra construção, a vida será isso. A vida sempre é aquilo que você faz dela. O ser humano é um ser tão poderoso que ele pode fazer da vida o que ele quiser. Independente da origem, independente de onde tenha, qual tenha sido sua escolha encarnatória, de ancestralidade, familiar, etc. Você tem o poder de mudar a sua realidade, de fazer da vida o que você quiser. Seja algo bom, seja algo ruim. Seja felicidade, seja sofrimento. Tá bom? Então, você é alguém que nos próximos dois meses, dois meses e meio, vai ter um encontro consigo mesmo, consigo mesma, que é o encontro da integração. De você se integrando com novas camadas de personalidade e percepção de realidade que vão fazer com que você se torne uma outra pessoa, uma pessoa mais voltada, mais configurada pro sucesso. Ok? Aqui existe uma influência espiritual já acontecendo na sua vida. Conforme você vai dando abertura, expandindo o seu nível de consciência, essa influência espiritual, ela se torna mais potente. Ela se torna mais frequente na sua vida. E, pelo visto, essa influência, ela é arcangélica. Você é alguém que tá recebendo apoio de seres multidimensionais, como os anjos e os arcanjos. E são seres muito amorosos, são seres que protegem, são seres que guiam, são seres muito presentes. Então, eu vejo que você atingiu um nível de mérito, assim, por conduta de vida que agora torna a presença de anjos e arcanjos, a influência de anjos e arcanjos na sua vida muito maior. E isso vai abrir muitos caminhos e vai fazer com que você, inclusive, seja firmemente guiado, né? Aqui existe uma guiança muito forte na tua vida. Existe a espiritualidade conduzindo e desobstruindo os seus caminhos, tá? Eu sinto que você, inclusive, vai receber na sua vida relacionamentos. Pessoas vão cruzar seus caminhos pra estabelecer relacionamentos saudáveis e prósperos com você. São relacionamentos tanto a nível social, de amizade, quanto relacionamentos com um propósito além do entretenimento, além do lazer. Então, relacionamentos com um propósito de aprimoramento, de crescimento, de você conseguindo desenvolver novos dons e novos talentos. Então, eu sinto que a maioria de vocês vai começar até aquela visão de relacionamentos que são úteis. E você vai permitir que pessoas úteis e eficientes entrem na sua vida, estabeleçam um critério de troca com você. Então, do mesmo jeito que você vai receber auxílio dessas pessoas, você também vai poder fazer alguma coisa por elas. A contribuição mútuas, tá? E essa contribuição, ela vai fazer com que você... Olha lá, tá vendo? Tem essas quatro pessoas aqui fazendo a magia no arbustinho, que com certeza vai virar essa árvore enorme aqui. Ok? Então, você... Essa tiragem, ela fala muito sobre previsões, onde você consegue fazer com que as sementes que você tá plantando, você faz com que os inícios das coisas, dos projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, sejam um início muito promissor e constante, até que você veja as coisas realmente tomando forma. Então, você, nos próximos dois meses, dois meses e meio, vai trabalhar ativamente com afinco para ver os teus projetos ganhando forma, conteúdo florescendo e frutificando, tá? A carta da árvore com a carta do navio, ela tá falando sobre avanço e progresso. Você vai progredir muito nos próximos meses. Existem mudanças de grandes proporções para acontecer na sua vida, mudança de casa, mudança de cidade, viagens. Existe você saindo da inércia e se movimentando em direção àquilo que você quer que aconteça na sua vida. É você saindo daquilo que tava tão engessado e travado pra uma realidade de realização de sonhos. Uma realidade onde você obtém as bênçãos que você tá procurando, que você tá desejando em relação ao universo, tá? A sua vida tende a se tornar muito boa. Se você levar em consideração firmemente o que foi falado nessa tiragem, a sua vida vai se tornar muito boa. Não é isso que você deseja? Não é isso que qualquer ser humano deseja? Ter uma vida boa? Ser feliz, ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa em processo de evolução, de expansão de vida. É isso que você será. É isso que você está caminhando pra se tornar. Você tá se configurando pra ser essa pessoa com um sistema pessoal de vida onde cabe a evolução. onde cabe o crescimento a nível físico, a nível tridimensional e a nível multidimensional, né? Nas outras dimensões da existência que são as astrais e espirituais, tá bem? Então você vai crescer muito na tua encarnação atual e você também vai obter muito crescimento no seu registro de vida e história espiritual, conquistando, alcançando metas que em outras vidas você não alcançou. Então isso é sempre muito bom. Plantio e flexibilidade. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Tem muito a ver com o oito de espadas. A ilusão de estar preso, ela vem da instabilidade emocional. De coisas mal resolvidas, de ressentimentos e mágoas. Você resolvendo, você tendo a dedicação de resolver isso. Porque a cura pessoal, a auto-cura, principalmente a cura mental, ela nunca para. É um processo eterno. Você tá encarnado aqui como um ser humano, no projeto humano, justamente para se curar. Da imaturidade do teu espírito, da imaturidade de conduta, de vidas passadas e coisas que foram muito distorcidas. Então, não tenha, assim, preguiça ou... Como que seria essa expressão? Não tenha preguiça e não se ressinta de ter que ter o trabalho de se curar. Existem muitas pessoas que, quando se deparam com o trabalho, de certo modo, estressante, que é romper suas próprias barreiras, eliminar as resistências mentais, mudar a conduta de vida, a pessoa espana muito diante disso. Ela acha muito trabalhoso. Ah, não, dá muito trabalho mudar. Dá muito trabalho se transformar, dá muito trabalho se curar. Realmente dá muito trabalho, mas o trabalho, a função da sua encarnação aqui é essa. Você tá aqui pra isso. Você tá aqui pra trabalhar pela tua autocura e pela cura coletiva do planeta. E você, assim, a tua escolha, a tua decisão foi por isso, entendeu? Então, se conscientize disso. Se tem uma vozinha, às vezes, ali dentro de você que fica falando Não, tá tudo certo, segue aí mesmo, segue nessa vida limitada e travada mesmo que tá tudo bem. Se você, por algum motivo, dá atenção pra essa mentalidade, corte isso imediatamente da tua vida. Tenha, assim, o trabalho e o estresse de se curar. Tenha, assim, aceite a conduta trabalhosa de vida que é a autocura e a transformação. Porque se você, assim, se permitir, você vai passar por uma transição, você vai abrir um portal na sua vida de novas energias, de iluminação consciencial, de iluminação espiritual. E é pra isso que você tá aqui. Então, aproveite o momento, tá? Aproveite o momento pra você semear as suas ideias. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. O preparar o solo é saúde, tá? Busque a saúde mental. Comece a consumir coisas e a mudar os hábitos pra que você se torne esse solo fértil pras tuas próprias ideias. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo. Então, essa tiragem, ela tá dando garantias pra você de que se você levar a sério o que foi falado aqui, você terá, sim, resultados muito positivos no tempo certo. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Bom, você vai ver que no processo de autocura, transformação e mudança, existem coisas que não dá pra você mudar do dia pra noite num estalar de dedos. Mas tudo é um processo. Então, tenha paciência com os processos de mudança. Confie nos processos de mudança, que quando você piscar, quando você menos esperar, você vai ver o quanto você progrediu. Então, a carta do navio fala sobre isso. A jornada é longa. A jornada é de médio a longo prazo. Mas ela é válida, porque se você a seguir, se você tiver confiança nisso, você vai, sim, obter os resultados que você almeja pra sua vida. Então, seja flexível, não queira mudar tudo logo de uma vez. Um passo de cada vez. Um dia você consegue mudar um hábito, outro dia você consegue mudar outro. Um dia você consegue ser a pessoa mais sociável que você veio pra ser. No outro dia, de repente, você tem uma certa resistência. Mas aos pouquinhos você vai mudando, aos pouquinhos você vai superando aquela ideia. Ai, dá muito trabalho. Ai, eu tô com medo. Aqui, lógico que a base tudo do que tá sendo falado, pessoal, é a coragem. Seja uma pessoa corajosa. O oito de espadas, ele fala muito de um traço de personalidade covarde. Porque é muito mais fácil você acreditar que você tá preso, que você não tem escolha, que a vida é isso mesmo, do que você ter a coragem de pegar a vida e simplesmente fazer algo novo com ela. Porque a gente cai de novo naquela situação assim. Dá trabalho. É chato, muitas vezes. É uma coisa que exige muito detalhe, muito comprometimento. Mas é muito melhor você ser uma pessoa corajosa do que ser uma pessoa covarde. É isso que faz você evoluir e crescer. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha pra quem se conectou com a opção de número um. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês tudo de bom. Muito amor, Telo Suos Caminhos de Todos. Vamos agora pra nossa opção de número dois. Beijos da bruxinha e op tchau. Opção de número dois, a nossa peninha colorida. Vamos deixá-la aqui. E vamos então ver quais são as previsões para o seu futuro. Caso eu comece a tossir em algum momento da tiragem ou a minha voz falha um pouco e eu tenho que dar aqueles pigarrinhos. É porque tá muito calor, né, pessoal? Então tem que ligar ar-condicionado, tem que ligar ventilador. E isso prejudica muito a parte respiratória, né? Ainda mais pra quem tem rinite ou tem. Mas já vai passar. Estamos tratando. Estamos seguindo. Se conecta com o momento da tiragem pra você deixar todos os insights e as fichas caírem. Pra que você possa então perceber, né, o que que o futuro, o que que o universo tá preparando pra sua vida. A Didi provavelmente vai subir na mesa. Não, só um minutinho. Prontinho, coloquei uma cadeira aqui pra ela sentar. Pra ela possa acompanhar a gente aqui sem fazer bagunça na mesa. Vocês que gostam de ver a Didi, normalmente eu posto muita coisa sobre ela lá nos meus stories, tá? Do Instagram, no arroba madopascale. Então, vocês podem acompanhar por lá, tá bom? Vamos lá, vamos ver então suas previsões. Seis de ouro, dois de copas, carta do julgamento e o cavaleiro de espadas. Ok. O mérito de vocês tá alto, pessoal. Vocês estão com crédito e moral diante do plano espiritual e diante da própria vida, né? Como tudo no mundo é ação e consequência, você tem tido boas atitudes. Você tem tido, assim, uma conduta de vida muito gentil e generosa. E eu tô lendo essa carta do Seis de Ouros como a sua gentileza, a sua generosidade sendo recompensadas como previsões aqui pra tua vida. Deixa só ela assim, se acomodar aqui, peraí. Então, você é alguém que muito em breve vai receber uns resultados e umas recompensas que estão muito relacionadas com a vida material e vida profissional material e afetiva também, tá? Eu vejo um período de enriquecimento, eu vejo um período de benefícios nos seus caminhos. Você tem alguma coisa, assim, no seu coração, na sua alma? Existe uma sensação que você anda tendo sobre as coisas melhorando, as coisas se abrindo mais pra você, né? E... Que bonitinha. Peraí, pessoal, vou ter que colocar ela lá na cadeira. Bom, já acomodei a Didi na cadeira dela aqui, que fica do lado da minha. Então, pessoal, como eu estava falando, você tá com uma sensação de que as coisas vão mudar e que você merece as coisas boas da vida. Quando você tem a sensação, a noção de mérito, de que você é merecedor ou merecedora das coisas, o universo muda, o universo, ele começa a agir em seu benefício, tá? É lógico que o universo sempre consegue identificar, pelo sistema cósmico das coisas, ele consegue identificar quem realmente se sente merecedor e tem mérito pra isso, tá? Então, ficou muito claro que a sua conduta gentil e generosa em relação à vida, em relação às pessoas, o seu carinho, a sua afeição, a sua conduta de trabalho, a forma como você trata os clientes, a forma como você trata seus colegas de equipe, enfim, a forma como você trabalha tem sido muito nobre. Você é uma alma nobre, você tem um sangue de nobreza, uma configuração de nobreza em você. E você, então, vai vivenciar a prosperidade, a boa sorte, a boa fortuna nos próximos meses, tá bem? O seis de ouros, ele é uma carta que pode falar sobre sorte pra dinheiro inesperado, pra ganhos de loteria, sorteios, coisas assim, tá? E você, então, vai receber isso porque você é merecedor ou merecedora de coisas muito boas. Essa tiragem, ela tá muito positiva, porque ela fala que você, o universo não tem dúvidas, o universo não tem dúvidas de que você é merecedor ou merecedora das coisas mais extraordinárias. De que você pode alcançar uma realidade, um patamar social e econômico de vida muito elevado. E que, além de tudo, alcançar esse patamar pra você não é por mero status, é por decência, é por amor à vida, é por amor ao trabalho, é por amor à tua contribuição, é por amor à encarnação humana que você recebeu, ok? Então, eu tô percebendo essa prosperidade vindo pra você. O dois de copas, ela é uma carta bem simbólica, aparecendo aqui na sua tiragem, porque ela fala sobre você tendo conexões de alma com as pessoas. Então, encontrando suas conexões de alma e também se abrindo pra elas. Porque muitas vezes, pessoal, se você não tá aberta ou aberto, configurado ou configurado pra se conectar espiritualmente com os outros, muitas pessoas que realmente têm afinidade energética, sintonia com você, elas passam batido. Ou você acaba, muitas vezes, se conectando pelo lado sombra. E você sintoniza a sua configuração de sombra com a configuração de sombra de uma outra pessoa e parte do princípio de que aquela pessoa não presta, que aquilo não é bom, que não é uma sintonia, não é uma conexão de alma, quando na verdade é. Então, é como se você fosse começar a chegar nos próximos meses a uma percepção de que você tá conectado ou conectada com tudo e com todos. que você tá, que a sua alma tem, sim, parceria e envolvimento com todas as almas. Que não existe só um grupinho aqui, um grupinho ali, uma colônia espiritual aqui, uma colônia espiritual lá. É como se você fosse perceber que você tá conectado ou conectada com tudo. E esse tipo de visão, esse nível de consciência, ele é riquíssimo, ele é enriquecedor e ele representa que você finalmente atingiu uma força espiritual, uma força de pensamento que faz com que você acesse níveis mesmo, novos níveis no plano espiritual, faz com que você tenha mérito pra se conectar com outros seres multidimensionais. Que é necessário, sim, um pré-requisito pra se conectar. E esse pré-requisito você tá atingindo. É o pré-requisito da bondade. É o pré-requisito das boas intenções. É o pré-requisito do bom caráter, da moral, da ética, daquela certeza de que você quer ser um pouquinho melhor a cada dia. De que você não se contenta com o melhor que você fez no dia anterior. Você quer mais. Você quer atingir um certo nível de ser uma pessoa mais impecável. Não perfeita, mas aquela percepção, poxa, a vida tem margem pra mais, tem margem pra mais. Eu vou no meu ritmo, eu vou fazendo mais, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Então, essa ideia, existe margem pra mais, é o que te aproxima de uma configuração pessoal crística, né? Tocado ou tocada pelo Espírito Santo. Porque Cristo fez isso. Cristo sabia que ele podia dar um pouquinho, um pocão sempre a cada dia. Sempre mais, sempre margem pra mais. Sempre margem pra estruturar, pra se configurar num ser humano extraordinário, um ser humano incrível. Então, você é alguém que vai atingir os seus próprios parâmetros e padrões daquilo que é bom. Daquilo que é o teu mérito. Você vai suprir as suas próprias expectativas em relação a si mesma, a si mesmo e em relação à vida. Aqui fala muito de que o próprio plano espiritual tem confiança nos seus parâmetros, naquilo que você estabeleceu como itens, né? Daquilo que você precisa fazer e realizar na sua vida, naquilo que você quer se tornar. Então, eles confiam no seu discernimento pra viver uma vida extraordinária. Então, o que a gente tá vendo na opção de número 2 é que você vai atingir tudo isso. Você vai atingir os bons resultados a nível profissional, material. Aliás, você é alguém que provavelmente tem uma força de trabalho incrível. Você provavelmente é alguém que presta um trabalho. A sua contribuição profissional deve ser, assim, muito bem feita. Você faz com amor, você faz com gentileza e você ajuda muitas pessoas de alguma maneira. Você faz a diferença. E você agora vai começar a ver uns resultados, assim, bem substanciosos em relação a isso. A carta, inclusive, do julgamento que tá aparecendo aqui, como previsão pro seu futuro, é o jogo virando. A vida, ela vai começar a se abrir mais pra você. Você vai entrar numa nova fase da sua jornada de vida, que pelo visto é uma fase dhármica. É uma fase de recebimento. Você doou, você entregou, você semeou as ideias e os comportamentos. E agora, na próxima fase, no próximo ciclo, você vai receber a recompensa, o resultado disso. Tá certo? A sua vida, ela vai mudar bastante, mas ela vai mudar numa dinâmica bem parecida com o que você tava idealizando pra si mesma. Ou pra si mesma. Então, uma dinâmica de... A dinâmica de prosperidade que você queria, ela vai... você vai alcançar. A dinâmica de relacionamento afetivo íntimo que você queria, você vai alcançar. Então, todas essas dinâmicas, elas vão começar a aparecer pra você. Daqui mais ou menos... Aqui fala muito de dois, né? Em dois meses, que nem eu ouvi também. Aqui parece que as tiragens, elas tão dando um período de dois meses, dois meses e meio, né? Pra as previsões. Então, daqui mais ou menos uns dois meses, você vai... você estará no cenário, tá? No cenário de vida, principalmente em termos profissionais, financeiros, sociais e afetivos, que você sempre almejou. É pouquíssimo tempo, é em dois meses. O que significa que você, pelo menos aí, há uns dois... seis... de dois a seis anos, você vem criando e construindo a versão de si mesma, de si mesmo, pra ser compatível com esse cenário. Esse cenário da prosperidade almejada. O cenário da recompensa. O cenário da pessoa que, finalmente, acessa uma dimensão da existência, de configuração pessoal, que torna viável e realizável os seus principais sonhos. Materiais, mas concretos. O cavaleiro de espadas, dentro desse contexto que tá falando aqui, tem muita coisa se acelerando pra você, tá? As coisas que você vinha projetando, que você vinha imaginando pra sua vida, elas vão entrar num processo de aceleração pra acontecer. E a carta do cavaleiro de espadas também me fala de um guardião, uma força cósmica, espiritual. Junto com o julgamento, também me fala de uma força cósmica, espiritual. Mais yang, mais masculina, mais guerreira. Abrindo seus caminhos. Promovendo o seu bem-estar. Promovendo o seu crescimento. Porque você merece. Aqui fala muito de mérito. Você merece isso. Espiritualidade é aquilo que fala, né? Em várias tiragens, os meus mentores, eles usam exatamente esse termo. O plano espiritual não gasta cartucho. A toa. O plano espiritual não move montanhas e forças a toa. Não move coisas a toa pra quem tá a toa na vida. Então, tudo que o plano espiritual faz tem um propósito. Tem um sentido, tem uma base, tem um sistema de mérito. Então, existe um sistema de mérito, existe um sistema quântico de mentalidade, onde você percebe que você cria a sua própria realidade e que conforme você vai criando, conforme você vai se conscientizando das coisas e a sua mente vai se fortalecendo, você se vê merecedora ou merecedora das coisas. Ou você entende o que você precisa fazer pra ser merecedora ou merecedora daquilo. Entende? Então, é tudo muito certo, é tudo muito correto, é tudo muito honesto a forma como o universo e o plano espiritual conduz as coisas. Que, na verdade, a forma como o plano espiritual conduz as coisas está muito ligado ao que nós fazemos com relação a nossa própria vida. Nós não somos fantoche, nós não somos marionete do universo aqui. Nós somos o próprio universo. Nós estamos dentro desse sistema. E aí depende muito da forma como você se coloca diante desse sistema. Se você enxerga o sistema do universo como rígido e engessado, é isso que ele vai ser pra você. Se você entende o sistema do universo como mérito, é isso que ele vai ser. O que, na verdade, ele realmente é. Então, você é alguém que vai se surpreender muito com os rumos em termos de prosperidade, felicidade nessa vida humana, nessa atual encarnação. Tem coisas muito boas pra acontecer pra você. Você vai sair da mesmice, você vai sair... Se você ainda está vivendo alguns sofrimentos, dificuldades e estresses, eu vejo você saindo disso, lidando melhor com isso. Você vai viver um futuro brilhante, uma linda história de amor e você vai obter os recursos financeiros que você tanto deseja. Só confia em você. Confia no seu destino, confia nos seus dons, nos seus talentos. Confia na pessoa que você está se tornando. Basta você querer ser alguém de valor, basta você querer ser alguém que contribui, que tem dedicação e comprometimento com as coisas. A grande fórmula mágica do universo é a dedicação e é o comprometimento, tá? Mas não dá pra você, por exemplo, ser uma pessoa dedicada e comprometida e ressentida ao mesmo tempo. Uma coisa anula a outra. Ou você se dedica de coração aberto pras coisas e simplesmente se permite, sabendo que às vezes, sim, você vai ter alguns resultados inesperados. Sabendo que às vezes aquilo que você faz pro outro, pra fulano, pra beltrano, pra ciclano, o outro não retribui na medida do que você gostaria, mas isso não importa. Não importa que o fulano, beltrano não esteja retribuindo. Em algum momento, o bem que você faz, a entrega de coração genuíno que você faz retorna pra você. Aqui tem um guardião que ele tá pedindo de alguns de vocês pra parar com uma conduta de vida ressentida, rancorosa. Tem um mentor que ele fala que ele tá meio que assim... É um guardião isso daqui. Que ele escuta você reclamar demais das coisas. Falar assim, ai, porque eu fiz tal coisa pra tal pessoa e essa pessoa não me agradeceu, não fez nada, não falou nada. Então, esse mentor, ele fala que ele tá meio que cansado de ouvir isso, porque ele precisa que você entenda que a vida não é... A vida, ela não acontece... A retribuição não acontece na direção, no rumo que você escolhe. A retribuição, a recompensa acontece diante desse sistema universal que em algum momento entrega pra você, compartilha com você aquilo que é mérito. Se você vive uma vida pautada na gratidão, no amor, no carinho, no afeto por tudo e por todos, se você é uma pessoa que busca ter o seu coração leve em relação a tudo, a vida sempre vai contribuir com você. A vida vai ser incrível, vai ser linda, vai ser divertida. Agora, se você é aquela pessoa que vive uma dinâmica, né, uma configuração pessoal, reclamando, fazendo, mas reclamando, que paz que você tem em relação a isso? Entendeu? Então, desenvolva aqui a maturidade e a inteligência emocional de sempre seguir em frente, independente do que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Sempre siga em frente com aquilo que você sabe que você pode fazer. Sabe que você tem condições de fazer. Simplesmente age, simplesmente entregue. E tenha fé e tenha confiança que tudo correrá bem. Pessoal, a carta da casa com seis de ouros é... Aqui tem gente conseguindo, atingindo um nível de riqueza tão extraordinário, em mais ou menos dois meses, tá? Que você será capaz de dar entrada num imóvel. Você vai conseguir adquirir coisas que são de valor alto, tá? Tá muito óbvio isso daqui aqui. Você vai conseguir adquirir coisas que têm um valor mais assim... Que precisa de um planejamento, né? Pra você adquirir um financiamento, alguma coisa assim. E você terá esse dinheiro. Seja pra comprar alguma coisa à vista, seja pra dar a entrada que você quer. Viu? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Toda essa parte mais burocrática, da compra de alguma coisa, ou de você querer vender alguma coisa que tem um valor alto, vai acontecer. Daqui mais ou menos uns dois meses. Vocês que estão querendo comprar algo ou vender algo que é de valor alto, vai dar certo. Ou se você tá querendo fazer uma troca de imóvel com alguém, vai dar certo. Tudo será feito, você vai conseguir lidar com essa quantia de dinheiro. Essa quantia de dinheiro vai acontecer pra você. Esse dinheiro será liberado. Pra você comprar isso, ou pra você... Ou de repente até pra você alugar uma casa, enfim, um apartamento que é um pouco mais caro. Às vezes tem pessoas que gostam de morar de aluguel, porque você cada hora pode estar em algum lugar. Então, você faz um contrato ali de um ano, fica um ano num lugar, de repente, ah, quero ir pra um outro bairro. Faz um outro contrato, entendeu? Enfim, toda essa parte, assim, de dinheiro, burocrática, de quantias altas, de lidar com banco, de, né, coisas assim, financiamento, instituições, vai ser facilitado. Então, aqui tá falando muito de condições facilitando a compra e a venda de algo, ou assinar um contrato que é, que envolve algo mais, um dinheiro mais substancioso. Tá bom? É lindo o que tá aparecendo aqui, porque a gente tem a carta da casa com a chave e o anel, né? Então, você é alguém que... você vai destravar e desbloquear uma relação de alma que ou você já tem com alguém. Tem muitos aqui na opção de número 2 que encontraram uma alma gêmea compatível, mas pode ser que esse relacionamento, ele tá meio aos trancos e barrancos. E aqui existe uma solução pra isso. Aqui existem umas soluções para relacionamentos onde há, sim, sintonia de propósito de vida, de crescimento, mas tá ali meio engessada, meio encaixada em limitações e bloqueios. O universo vai destravar e desbloquear aquilo que tá muito travado e engessado em... entre pessoas que têm uma linda história, seja de amor romântico pra construir, ou uma linda história de amor fraterno, de parceria profissional pra construir. O universo vai desbloquear isso pra você. Então, assim, existe... a parte relacional, né? A parte de relacionamentos aqui na vida de quem se conectou com a opção de número 2 vai fluir. Tem duas principais coisas que vão ser destravadas, o financeiro e o afetivo pra você. Cavaleiro de espadas com a carta da casa aqui essa tiragem, ela tá falando muito sobre coisa de contrato também, coisa que envolve burocracia, cláusula, que envolve umas coisas, assim, que depende muito de... de uma flexibilidade. aqui parece que você vai conseguir estabelecer contratos a nível profissional, de compra e venda, coisas assim, que vão ser mais flexíveis. Às vezes você tava ali preocupada ou preocupada, poxa vida, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abrir minha empresa? Como é que eu vou comprar tal coisa? se tem que ter tal atributo, se tem que ter isso, se tem que ter uma declaração assim, se tem que ter um certificado assim, se não sei o que, não sei o que lá. Esse não sei o que, não sei o que lá vai ser resolvido. O cavaleiro de espadas, ele é a energia da solução, do rolo compressor. Se tem um bloqueio, se tem uma muralha, se tem alguma coisa bloqueando o caminho, ou eu contorno ou eu passo por cima. Entende? Então, tem uma força cósmica implacável, isso, tem uma força espiritual implacável que vai resolver pra você aquilo que tá ali, empatando seus caminhos, que você tenta resolver, você tenta fazer aquilo se soltar, mas o negócio parece que fica, parece que fica. Então, tem algo muito bacana nesse sentido pra acontecer, é você percebendo mesmo que as portas simplesmente se abriram. E é mérito seu, tá? Então, o que que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo o que a influência do plano espiritual pode realmente fazer pela tua vida. Mas não naquela percepção de que a espiritualidade precisa resolver tudo pra mim. Não é, porque você na verdade tem se colocado ultimamente na posição eu resolvo, eu faço o que precisa ser feito, eu crio, eu semeio, eu vou lá, eu mudo minha conduta de vida, o que for necessário pra ter uma vida feliz, eu faço. Como você entrou nesse sistema, aí vem aquelas forças milagrosas que simplesmente abrem seus caminhos. Mas porque você atingiu o pré-requisito pra isso. Você foi aprovado, exatamente, aqui tem uma, você foi aprovado em alguma circunstância e questão espiritual, que agora o plano espiritual vai realizar por você, em seu benefício, e você será aprovado em algumas questões burocráticas. Coisa de concurso, tá? Coisa de contrato, aprovado, aprovado. Você vai ver uns sinais verdes aí, na sua, na sua vida. Principalmente em coisa que envolve documentação, instituição, governo, sei lá o que. Tudo isso daí. vocês vão ter hábitos e rotinas de convivência saudáveis com as pessoas que vocês amam e que amam vocês. eu vejo muita alegria e cumplicidade em amizades, em família, em relacionamento íntimo. O que que eu tô fazendo? Ai, que louca, não era pra embaralhar esse. Por que que eu tava embaralhando aquilo? Eu já embaralhei, gente, o baralho cigano. Socorro, fiquei atordoada. Vamos lá. A gente precisava mexer na energia do deck ali. Que carta que ficou embaixo? Deixa eu ver. Ah lá, a carta das estrelas. Muita proteção espiritual, muito brilho, seres iluminados. Você tá, você é alguém que por causa do que você vem fazendo nos últimos seis meses, sei lá, sua conduta de vida tem feito entidades se afeiçoarem a você. Você ganhou a simpatia de guardiões e mentores bem poderosos. Isso é bom, tá? E isso não é fácil de conquistar. Porque a espiritualidade sabe o que vai no seu coração, sabe o que tá na sua mente, sabe as suas intenções. Então, pelo visto, você atingiu aí pra requisitos e atributos que tornaram você uma pessoa que se encaixa nos padrões e nos critérios daquilo que alguns guardiões e entidades bem poderosos consideram dignidade, exato. você atinge um padrão de dignidade. colheita, óbvio, graças a Deus, óbvio. Deus abençoe, florescer. Pessoal, não tem mais o que falar aqui não, né? Já falamos tudo, já estabelecemos aí os detalhes da tiragem. É só pra você saber. Momento da colheita. Você tem mérito? Você tem dignidade? É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. É a fase, a tal da fase. Você viveu a fase preparatória, você viveu a fase de algumas lutas aí, a renovação acontece, né? Que é o que a carta do julgamento tá falando aqui. O julgamento é justamente a recompensa, né? Então, é aquele negócio assim, ou você fez por merecer algo bom, ou você fez por merecer algo não tão bom. Pelo visto, na opção de número 2, todos vocês vão florescer e vão colher bons frutos aí. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscara, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde a nosso chamado. Lembra que eu falei isso aqui, ó? Quando você percebe que você é merecedor, o universo responde. Floresça até o momento. Só vai, segue firme, segue nesse sistema, conduta de dignidade que você estabeleceu, aí há alguns meses, sei lá, alguns anos. É a sua vez. Não entre mais naquele pensamento de ressentimento. Ai, tá demorando pras coisas acontecerem. Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Quando é que vai chegar a minha vez? Não importa quando. Esquece. O universo é muito sábio, honesto. Uma hora chega a tua vez, enquanto isso vai vivendo. A tua vai chegar em dois meses. Tá bom? Então era isso que eu tinha pra quem se conectou com a opção de número 2. Espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de todos. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 3, a nossa pirâmide de Yin Yang. Vamos deixá-la aqui ao lado. E vamos ver qual que é a mensagem do plano espiritual para a sua vida. As previsões para o seu futuro. Se conecta, tá? Com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e as fichas caírem. Deixar a espiritualidade plantar uma sementinha na sua consciência. Aquilo que não faz sentido não for se encaixar, tá bom? Apenas aproveite aquilo que você sente que mexe com você, que ajuda a explicar algumas coisas na sua vida, ajuda você a ter perspectivas. Vamos lá. Ok. Olha, 6 de ouros, essa carta saiu na opção de número 2, essa carta também saiu na opção de número 2, o julgamento. 4 de espadas. O sol, a opção de número 3 é a continuação da 2. A mensagem é praticamente a mesma. Se quiser, assiste a 2 também. As de espadas. É isso, é isso, é isso. Muito bem, muito bem. Vocês têm mérito. Bom, opção de número 3 são as pessoas do mérito, são as pessoas destinadas a um grande sucesso. Por que que estão destinadas a um grande sucesso? Porque têm uma boa conduta de vida, porque são consistentes naquilo que fazem, porque são pessoas dedicadas, porque são intencionalmente, espiritualmente corretas, porque são pessoas gentis e generosas. Se você se vê nisso, se você é aquela pessoa que se esforça para ser melhor a cada dia, se esforça para superar as suas próprias sombras, as suas próprias trevas, que se esforça para superar os ressentimentos, as mágoas, os medos, você está aqui, você está representada ou representada nessa mesa. Aqui, a carta dos 6 de ouros como previsão fala que você vai receber uma recompensa por uma conduta de vida gentil, uma conduta de vida de muita entrega, de muita doação. E eu não estou falando sobre uma conduta de vida de entrega e doação, só de esmola, não é sobre isso. Porque, na verdade, o universo considera que a maior contribuição que um ser humano pode fazer é a força do seu trabalho, é a atenção. Então, quanto mais você é atencioso ou atenciosa às suas atividades, sejam elas atividades de hobby, sejam elas atividades profissionais, o que quer que seja, quanto mais atencioso ou atenciosa você é a isso, mais você está fazendo a diferença na vida de pessoas. Sejam pessoas diretamente ligadas a você, sejam pessoas indiretamente ligadas. Porque, muitas das vezes, o bom serviço que você presta a alguém vai fazer essa pessoa fazer algo para um outro alguém. Então, você estabelece um sistema de repercussão, de reverberar, de propagar o bem. Entende? E a vida é sobre isso, né? O plano astral, energético, espiritual é sobre a repercussão das coisas, a propagação das coisas. A generosidade, a gentileza que você faz por uma pessoa, mesmo que ela não retribua diretamente a você, se espalha em outras direções e a espiritualidade precisa disso. Precisa que o bem se espalhe em várias direções. E se você é um agente de boa conduta, de dignidade no planeta Terra, você está fazendo isso, direta ou indiretamente. Tá? Então, aqui nós estamos percebendo, na opção de número 3, que você vai entrar numa fase da sua vida onde o que você, a forma como você atuou nos últimos seis anos, principalmente, vai retornar pra você como benefício. Então, eu não sei o que você foi fazendo, veio fazendo nesses últimos seis anos, né? Se a gente for parar pra pensar, os últimos seis anos envolvem ali 2018, 2019 até o momento atual. Pelo dia que eu tô gravando, né? Pela época que eu tô gravando esse vídeo, mas é uma leitura temporal. Então, veja o que você fez nos últimos seis anos, mas principalmente se lembre o que você tava fazendo entre 2018 e 2022, 2023. Porque esse período de tempo, ele representa o que você semeou. Ele representa um agrupamento de ciclos e fases pelas quais você passou que consolidaram algo em você. E pelo visto, o que foi consolidado nesse período de tempo é bom, é positivo. Comprou créditos com o plano espiritual, por conduta de vida nesse ciclos e fases aí desse período, tá? Da sua vida. Às vezes lá, naquele período, você tava passando por perrengues, tava com dificuldades, tava, de repente, até meio que irritado, irritada com a forma como a vida tava acontecendo, as coisas, né? Enfim, mas, talvez você tava ansioso, ansiosa, ai, eu quero logo que a fase boa chegue, eu quero que a fase boa chegue, tá difícil, tô sem dinheiro, preciso de dinheiro, não sei o quê. De repente, você tava ali, nessa, e o que que essa tiragem fala? Ela fala sobre os benefícios de esperar, os benefícios de ser uma pessoa tolerante, paciente, nesse meio tempo, enquanto você não atinge os resultados que você queria, você vai semeando e plantando a moral, a ética, a boa conduta, você vai despertando novos dons e talentos que quando chega o momento em que você completa todos os pré-requisitos e o próprio universo se reorganiza pra você, você recebe o que lhe é de direito. Então, eu percebo que na opção de número 2 e número 3, a espiritualidade, ela tá falando, ela tá discursando sobre uma coisa que precisa ficar claro pra todos vocês. Precisa ficar claro. O que que precisa ficar claro? que o tempo é algo que você não controla e que ficar preocupado ou preocupada com a forma como as coisas vão acontecer no tempo que vão acontecer não interessa. Não interessa o tempo que as coisas levam pra acontecer. Interessa que elas vão acontecer. Enquanto há vida, há esperança. Então, nesses últimos anos aí, você deu tempo para que o universo se reorganizar se você mesmo como ser humano, como pessoa, amadurecesse para ser digno do que agora você vai receber. Então, parabéns pra você. O tempo é chegado. O tempo que você queria que chegasse na sua vida está chegando. mas nunca se esqueça de que se preocupar com as coisas, ficar ansioso, ficar cobrando o tempo do universo não te leva a lugar nenhum. O que te leva a algum lugar é mudar durante o processo, é agir durante o processo, é amadurecer durante o processo. Isso te leva a algum lugar. Então, enfia isso na tua cabeça. Caso você seja uma pessoa com níveis assim de ansiedade, preocupação, urgência em relação à vida. Você não ganha nada vivendo em urgência em relação à vida. Você ganha tudo quando você é uma pessoa sensata e quando você trabalha em prol dos seus objetivos dia após dia com muita paciência pra criar as coisas. Ok? Então, essa opção de número 3 ela é a prova viva, tá? Ela é a prova viva de que o universo contempla sim a todos. Contempla no tempo certo. Entrega o que é de mérito, né? de, de, como consequência das suas boas ações. Entrega isso pra você sim. Não há necessidade de, de, de ficar naquele sentimento de preocupação de urgência porque o tempo tá passando, porque tá isso, porque tá aquilo. Você perde tempo quando você fica se ocupando dessas preocupações e você ganha tempo quando você usa o tempo para amadurecer, crescer, estudar, se aprimorar. Porque é pra isso que você tá aqui. É pra se aprimorar. Então, que fique claro. É o teu momento. É chegada a hora de você receber aquilo então que você tava na esperança de receber. a carta do, é, do julgamento com o quatro de espadas fala que você vai entrar num período da vida de despreocupação onde você não precisa mais ficar correndo atrás das coisas, não precisa mais ficar, né, botando pilha pra que as coisas aconteçam. Você agora vai viver uma realidade, sabe, sombra e água fresca? É tipo isso. Mas não é aquela sombra e água fresca da pessoa oportunista, da pessoa que no fundo, no fundo, não merece receber isso e quer. É a sombra e água fresca por um bom trabalho executado. Por uma boa conduta de vida executada nos últimos seis anos. Ok? Então você vai poder tirar umas férias, né? Tirar umas férias aí, tirar uns uns quatro meses. Você vai viver uns quatro meses de uhul, sabe? Tô bem, tô podendo gastar dinheiro, tô podendo investir nas minhas coisas, tô podendo viajar, tô podendo me divertir, tô podendo comer bem. Tô recebendo o reconhecimento que eu queria. Quatro meses, tá? Você já tá, na verdade, você tá com o pé nisso, ok? Então, deve ter um período assim, de ajuste ainda, de alinhamento, mas quando o portal for aberto, que é pra já, você vai viver uns quatro, pelo menos uns quatro meses aí de sombra e água fresca. Eu tô sentindo a energia de gente que vai viajar, vai fazer um tour pela Europa, sei lá mais onde, vai, né, aproveitar esse planeta terra extraordinário, podendo usufruir do bom e do melhor por mérito pessoal. Isso, isso é extraordinário, hein? Quando você atinge um nível de mérito pessoal que você sustenta um sucesso na tua vida. Não é aquela coisa, ah, eu vou aproveitar aqui por um momento e tudo isso logo vai acabar. Não, é uma coisa que você vai sustentar. Porque você tá subindo o teu patamar. Você tá subindo, você subiu aos olhos do plano espiritual e você está subindo aos olhos a nível social também, dos teus amigos, enfim, do teu trabalho. A carta do sol é a carta de pessoas que têm um destino de fama e popularidade também, tá? Então, você, pelo visto, vai atingir aí um sucesso onde a fama e a popularidade serão algo bem expressivos pra você. Você é uma pessoa que tem ideias muito criativas, você é uma pessoa brilhante e é justamente esse teu brilho que vai começar a despontar mais no horizonte e você vai começar a viver aquele cenário, né, de sucesso, fama, popularidade, felicidade, prosperidade que você queria. É agora, hein? Eu tô sentindo, tá chegando pra você. É agora. É agora. Vamos lá. Muito bem. Parecido, né? Sincronicidades. Bom, então, lírios com torre é maturidade espiritual. você, como previsão pro teu futuro, eu vejo você desfrutando e atuando com conhecimentos espirituais e com um nível de maturidade espiritual que, inclusive, vai tornar tua vida mais fácil. Você, tem pessoas aqui na opção de número 3 que eu não sei se já atuam ou atuam trabalhando com espiritualidade, seja de forma profissional e compensatória, seja de forma mais de doação. Entende? Mas você, ou você já trabalha ou você vai ter alguma atribuição espiritual. A espiritualidade tem planos pra você em termos de responsabilidade. Entendi. Forte essa tiragem? Forte? Você é alguém que ou já é ou vai se tornar ou vai se tornar ainda mais dotada ou dotado de uma responsabilidade espiritual de ajuda ao próximo. A espiritualidade ela confia em você pra alguma coisa. A espiritualidade confia em você pra algum tipo de projeto, algum tipo de missão. Isso que eu tô falando aqui não é brincadeira de criança. Isso que eu tô falando aqui é motivos pra você levantar, se olhar no espelho e bater palmas pra si mesmo. Porque se você é visto ou vista como alguém em quem a espiritualidade pode confiar e pode atribuir responsabilidades, isso não é pra qualquer um. Principalmente espiritualidade hierárquica aqui, tá? Carta do julgamento o sol. Porque nós estamos falando de seres das hierarquias de luz. Você é... Você vai receber incumbências aqui de trabalho espiritual que vai fazer uma diferença estrondosa nos lugares em que você atuar, né? Nos lugares onde que tiverem a sorte de ter a tua influência. porque na verdade assim, parece que o plano espiritual ele vai começar a te colocar nos lugares onde você precisa estar, entendeu? Tem uma força, uma inteligência suprema aqui, espiritual e cósmica que vai começar a reorganizar teu destino. Ó, preciso de você aqui, preciso de você lá, preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo. Porque é estratégico, né? Então a espiritualidade ela vai colocar você em espaços estratégicos pra você exercer a tua influência. se coloque, tá? Se permita, né? Fala, eis-me aqui e deixa que o plano espiritual te coloque. A carta das nuvens fala exatamente sobre isso, fala que tem uma certa incerteza em termos de onde você precisa estar. Então, pelo visto, o plano espiritual ainda está em processo de reunião, né? Pra determinar onde cada um de vocês vai precisar estar e o que vai precisar fazer a nível espiritual nos próximos meses. a carta dos livros com a carta da torre fala de alguém que tem uma inteligência espiritual. Você não é uma pessoa meramente ritualística. Você é alguém que tem uma... Você tem um intelecto muito bom. A sua capacidade intelectual de ensino e aprendizagem são superiores. e você então vai trabalhar ativamente no despertar da consciência de muitas pessoas. A forma como você vai fazer isso eu não sei. Mas que você vai já está fazendo vai continuar fazendo e vai ficar ainda mais forte isso com certeza. Floresça onde Deus te colocar. Só vai. Se entrega. Fala assim universo faça de mim o que você precisar e eu tô aqui. Pro que você precisar de mim eu tô aqui. Eu tenho força pra isso. Eu tenho energia pra isso. Eu tenho capacidade pra isso. Então quando você se coloca desse jeito o jogo muda a conversa muda aí você coloca um sorriso no rosto de um ser multidimensional porque é isso que eles querem ouvir. Eles querem o comprometimento a lealdade do ser humano. E parece que isso você tem de sobra. Ok. Grande felicidade e benefício se envolvendo em atividades espirituais que vão despertar a consciência em atividades que inclusive vão instruir outras pessoas e você vai ser um grande protagonista ou uma ou um grande protagonista de algumas questões de mudança aí pelos próximos meses mudança em escala alta em escala de várias comunidades você atingindo muitas pessoas lá lá estratégia o momento pede planejamento e metas você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação mas lembre-se a solução está nos detalhes o plano espiritual tem um plano de ação para você para cada um de vocês e você por ser o canal disso também vai criar muitas estratégias de como fazer as coisas é óbvio então a carta da iluminação a busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você então quando você é um canal você deixa o fluxo divino de energia fluir é por você permita sentir essa luz expandindo em seu caminho onde a iluminação não existem enganos e a carta da fluidez né pessoal abra seu coração ao sentimento de expansão ilimitada crescimento e atualização absoluta do seu sonho quanto mais você puder habitar no sentimento de abundância mais abundantemente seu sonho se manifestará você está abrindo um portal em si mesma em si mesmo que é digníssimo e assim é super estratégico para o plano espiritual você é alguém que faz a diferença portanto meu anjo encarnado você aí que está assistindo essa tiragem foco se coloque se situe se estabilize diante dessa realidade porque a espiritualidade tem grandes planos para a sua vida não fique indeciso ou indecisa incerta ou incerta do que é o seu caminho vai e faça fortaleça a tua mente fortaleça o teu sistema emocional e deixe a luz divina fluir por você porque você é alguém que tem uma configuração de virtudes pessoais que tornam possíveis a atuação amorosa e extraordinária de seres multidimensionais através de você você será alguém que vai ser você vai ser colocada ou colocado em ambientes por onde a iluminação pode fluir e pode atingir pessoas e transformar vidas e transformar o mundo transformar a humanidade é o teu momento é pra isso que você está encarnado ou encarnada você tem algo de grande dentro de você você tem algo de grande dentro de você e a gente sabe que a vida na terra tem seus cutucões tem seus ferrões suas ferroadas de vez em quando o que é isso? as ferroadas são ainda as frequências energéticas que inferiorizam a mentalidade humana e muitas vezes mesmo você sendo um anjo encarnado você está suscetível a esse tipo de coisa mas existe uma força tão grande em você que nunca te deixou sair do caminho mesmo quando as coisas te picaram mesmo mesmo quando você colocou a mão no vespeiro mesmo quando a tua mente foi um vespeiro você se manteve firme então aqui está o resultado de lutar pra ser uma pessoa virtuosa de ser uma pessoa que se corrige a todo momento não vou mais fazer isso vou fazer tal coisa não vou mais agir assim vou agir de outro jeito então pelo visto você é alguém que viveu muitos sistemas de cobrança de autocobrança seja você se cobrando seja você recebendo cobrança da própria espiritualidade porque pra você ser o que você está se tornando agora não é qualquer fulano precisa ter um nível de virtude de comprometimento com o bem com a luz que exige que você sacrifique muitos comportamentos e muita frescurinha e muito mimimi pra você ser isso e você sacrificou então você só tem a ganhar você vai começar a ver que a vida ela é muito maior do que você imaginava só vai não sei o que tem mais disso mas que saiu a carta do sol aqui e está falando sobre um destino de ascensão de uma pessoa que vai entrar em ascensão social profissional e também espiritual você tem uma configuração espiritual energética que torna possível uma cura em larga escala uma transformação em larga escala e você sempre soube que a coisa precisava começar dentro de você por isso a tal da repercussão se eu me curo e depois eu me entrego pra generosidade e gentileza de fazer algo pelo meu próximo de dar atenção pra essa pessoa de fazer o que for de contribuir com a vida dessa pessoa isso repercute de uma maneira que nem você imagina a proporção das coisas a vida multidimensional quântica ela é muito maior do que a gente imagina tá bom pessoal então acho que era isso que eu podia falar pra vocês tô muito satisfeita com essa tiragem achei ela bem legal espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham se visto aqui que levem a sério mesmo viu leve a sério tua vida leve a sério tua encarnação atual leve a sério teu caminho espiritual leve a sério a tua expansão de consciência não fique dando trela pras sombras pra pensamentos intrusivos pras coisas ruins que ainda existem na humanidade dê trela pra aquilo que é construtivo tá bom? gratidão a todos vocês que assistiram até aqui Deus abençoe a vida de todos muito amor muita luz nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau